Hoje em dia é assim, é bem eclético, né? Tem jornalismo, aconteceu no mundo, o diário das celebridades e tem moda também. A estação do sol, olha só, pede criatividade e alegria na arte de se vestir. Roupas e acessórios descolados com muita cor e liberdade. E as famosas esbanjam talento com looks, vinha gente, que realçam a beleza e a elegância, né? Inspirado nelas, o nosso consultor de moda Gustavo Sartre traz agora as tendências da temporada. Peças e figurinos que estão roubando a cena nesse verão. Preste atenção que você vai gostar, viu? Confira. Cores, texturas, fendas, decotes. Qual é a sua aposta para fazer bonito nesse verão? Roupa bem colorida, bem alegre. Ó, pedi o short mais da cintura alta. Panta cor, saia midi, eu acho bem bonito também. Tecidos leves e peles amostras são marcas registradas da temporada mais quente do ano. Mas quais são as principais novidades dessa estação? Nós preparamos um ranking e você confere essa lista já já. Chapéu, cores fortes, ombros de fora. O perfil da modelo e Exmys Brasil 2015 Martina Brant é um verdadeiro catálogo de referências de moda. E não é para menos. São mais de mil campanhas publicitárias no currículo. Martina, isso influencia o seu jeito de se vestir? Com toda certeza, Gustavo. A gente acaba sendo influenciado, né? Porque todo dia a gente acaba vendo tendências novas, maneiras diferentes de usar. Então, quando a gente vai para cá, a gente acaba pegando um pouquinho daquela produção do trabalho e vai introduzindo no nosso dia a dia. Martina investe em looks confortáveis e versáteis. Sempre com um toque fashionista. Nesse caso, o Neon, que segue forte nessa estação. Isso mesmo, a gente tem aqui na manga um detalhe e aqui nessa parte também de fechar o casaco. O que eu gosto muito desse look é que esse casaquinho aqui, ele é super amplo. Você quer trazer uma sensualidade maior, só você usar um top, algo um pouco mais aberto, que já dá uma quebrada nesse movimento maior que ele passa. Dá para usar o look também em eventos mais formais. Basta dar um truquezinho. Eu fecharia aqui, colocaria até uma blusa embaixo e fecharia o casaco um pouquinho mais, esse casaquete. Então, ele continua com essa forma geométrica, moderna, mais fluida, mas fica mais comportadinho. Decotes que valorizam os ombros são alguns dos queridinhos desse verão. E a Martina também. O legal desse vestido é que ele tem essa manga aqui de fora, trazendo essa simetria também, que é uma super tendência e dando todo um charme aqui para esse look. O decote um ombro só também conquistou as cantoras Ivete Sangalo e Simária. Assimétrico, ele chama atenção para a parte superior do corpo e equilibra visualmente a proporção no caso de quadris mais largos. É por isso que ideais são os colares menores, que não conflitam com o decote. Se você optar por um vestido com brilho como esse daqui, pode dispensar os acessórios metalizados e apostar só em um brinco mais alongado. No caso desse look, o destaque é o cinto, que marca a cintura um pouco mais alta e deixa o decote livre, justamente para que ele seja o protagonista da produção. O ombro a ombro já fez parte do guarda-roupa de Ana Hickman e Juliana Paz. A tendência permite muitas variações na hora de combinar os acessórios, como fez a atriz Camila Queiroz. A gente tem aqui três opções. Na primeira delas, como o decote tem babados maiores, o ideal é apostar nos colares mais curtinhos, como esse daqui, justamente para não haver conflito entre o acessório e o decote. Agora, no ciganinha mais tradicional, como esse, que o babado é pequenininho, aí sim, vale a sobreposição dos acessórios com colares mais longos, como esse. Já se você gosta de estampas e cores, dá para deixar também o colo totalmente amostra e apostar em um brinco maior, combinando com o decote. E já que o assunto são os acessórios... E a nova onda desse verão é ter um chapéu exclusivo. Algo que tem a ver com o seu estilo de vida ou com a sua personalidade. Esses aqui, por exemplo, são verdadeiras obras de arte. Criações da artista plástica Vivian de Campos. Eu acho que as pessoas estão orgulhosas de saírem com um artesanato bacana, junto com uma arte bacana. E tem estampas para todos os gostos. Esse aqui, todo de folhagens, esse está prontinho para sair. Aqui é uma cliente mais romântica. Mais romântica. Que quis com borboletas. Cobra, sabe que é um sucesso. E tem esse outro aqui também, que eu chamo de Navarro, que foi uma inspiração, assim, deserto da Califórnia. Então, se eu te mostrar o meu bichinho de estimação, dá para ter um chapéu com ele? Sim, dá. Ah, então você vai ter uma nova encomenda. Qual é o teu bichinho de estimação? É o Nicolau. O Nicolau? Vamos lá. Em menos de uma hora, o chapéu ganha as cores da minha ararajuba de estimação. O Nicolau está pronto para você. Está pronto, Nicolau? Gente, olha que legal que ficou. Adorei. Deixa eu ver, então, Nicolau, agora está pronto para o verão. Chegou a hora de descobrir as três principais tendências dessa estação. Em terceiro lugar, o Animal Print. Em português, estampas de pele animal. A boa notícia é que essa estampa tem versões mais clássicas e mais contemporâneas. Essa daqui é a mais tradicional delas. Virou um verdadeiro clássico do guarda-roupa feminino. Se você quer ousar mais nessa estampa, tem aqui a versão que tem a cara desse verão. Olha só. É justamente quando a estampa incorpora as cores da cartela verão 2020. Nesse caso, o azul clarinho e os tons de salmão e laranja. O verde escolhido por Ludmilla e o rosa de Tiziane Pinheiro também estão em alta. E para combinar com a medalha de prata, os metalizados. Aliás, com o calor que está fazendo, a sugestão é escolher tecidos mais leves. E aqui nós temos duas versões. A primeira é o lurex. Olha só como cai bem em um macacão. Esse decote, um ombro só também. Uma cara bem moderna e contemporânea. Mas se você não quer passar despercebida com o brilho, não tem problema. Vale investir em um vestido como esse aqui. Uma escolha bem parecida com esse look da Cláudia Leite. E da cantora Isa, que abusa das tendências dentro e fora dos palcos. O brilho romântico do Cetim já ganhou o coração de famosas, como Bruna Marquezine, Marina Rui Barbosa, Fiorella Mattheis e Grazi Massafera. O Réveillon, então, só deu ele. Em primeiríssimo lugar, uma queridinha dos anos 90, que volta mais atual do que nunca. A estampa tie-dye. Lembra dela? Prova disso são os looks de Sabrina Sato, Giovanna Elbank e Yasmin Brunet. O tie-dye é uma estampa casual e irreverente. Combina muito com o verão, porque geralmente tem cores fortes. Inclusive, pode combinar várias cores na mesma estampa. Nesse caso, vale tanto para comprimentos mais curtos, como esse daqui, ou para o comprimento midi, que, aliás, é outra tendência da estação.